O ano de 2023 teve tretas do começo ao fim. Algumas antigas ganharam mais fôlego neste ano como o de Luana Piovani e Pedro Scooby e de Britney Spears e Justin Timberlake, entre outros. Perdeu? Veja a retrospectiva das maiores tretas e barracos dos famosos em 2023, aqui, no canal mais curioso do Brasil. Em 2023, houve várias brigas e desavenças entre famosos, incluindo, Luana Piovani e Pedro Scooby. Luana Piovani desabafou sobre o ex-marido Pedro Scooby, que queria reduzir a pensão dos filhos. Scooby entrou na justiça para impedir que Luana falasse sobre o caso publicamente e acusou ela de anexar fotos no ano processo. Alexandra Marzo e Betty Faria Alexandra Marzo, filha de Betty Faria, fez um forte desabafo sobre a relação difícil com a mãe. Ela acusou Betty de ser narcisista e de oferecer álcool para a neta quando era menor de idade. Lexa e MC Guime. A separação dos cantores foi polêmica, com Lexa acusando MC Guime de ter dado um golpe da barraca. MC Guime negou e fez um boletim de ocorrência contra a Lexa. Selena Gomez e Ailey Bieber Selena Gomez publicou um vídeo sobre suas sobrancelhas, e Kylie Jenner fez uma selfie com a frase, isso foi um acidente, que soou como indireta para Selena. Ailey Bieber então postou uma videochamada com a irmã de Kim Kardashian, mostrando suas sobrancelhas. Jojo Toddynho e Cariúcha. Cariúcha reacendeu a briga com Jojo ao insinuar que Jojo estava comprando o atual namorado com presentes caros. Jojo soltou o verbo contra Cariúcha, que acionou sua assessoria jurídica. Britney Spears e Justin Timberlake. Britney Spears detalhou em sua autobiografia como Justin Timberlake terminou namoro por SMS e não teve consideração com seu sofrimento. Ela também relatou que fez um aborto após descobrir que estava grávida de um filho com Timberlake. Amabili Eiroa e Graciele Lacerda Amabili descobriu que Graciele Lacerda criou um perfil falso para atacar a família de seu sogro, Zezed Camargo. Graciele confirmou que o perfil era seu, mas disse que não fez os ataques e que nem usava mais a conta. Larissa Manoela e os pais. Larissa Manoela anunciou que estava assumindo o controle de suas demandas comerciais e de sua carreira, antes administrados por sua mãe. Ela acusou os pais de desvio de dinheiro e venda de imóvel sem sua autorização. Bianca Biancardi e Neymar Bianca Biancardi detonou o cunhado Neymar, que havia traído sua irmã Bruna durante a gestação de Mavi. Neymar parou de seguir Bianca após as críticas. Paola Carossa e Virginia Fonseca. Paola Carossa disse que não entendia como 40 milhões de pessoas seguiam uma mulher que só postava fotos da bunda, referindo-se a Virginia Fonseca. Virginia defendeu o produto que Paola criticou. Mayra Cardi e Belli Silva Mayra Cardi fez uma live com prints de trocas de mensagens e fotos para comprovar que Tiago Silva, marido de Belli, havia sido cliente da Life Coach. Belli inicialmente negou, mas posteriormente confirmou que havia passado pelo tratamento com Mayra. Evaristo Costa e Virginia Fonseca. Evaristo Costa fez um comentário em um vídeo de Virginia Fonseca que gerou uma confusão grande o suficiente para ganhar uma música. Já esse ano, uma treta entre Luana Piovani e o jogador Neymar chamou a atenção da mídia. A treta entre Neymar e Luana Piovani parece não ter fim. Após soltar o verbo contra a atriz, que disse que ele é mau caráter e mau exemplo de cidadão, homem e pai, o jogador voltou a detonar a ex-mulher de Pedro Scubi na web. Se preocupa tanto com o Brasil e mora em Portugal. Agora entendo teus filhos quererem passar mais tempo com o pai do que com você. Chata para uma ser hashtag cifrão por cento postou o jogador no X, antigo Twitter. Na noite da última quinta-feira, 30, Neymar se revoltou com Luana Piovani após a atriz ter feito duras críticas contra ele. Em uma sequência nos stories do Instagram, Luana chamou o jogador de péssimo cidadão e pai ao criticar o fato de Neymar ser a favor da privatização das praias brasileiras. Luana não gostou de saber que o atleta fechou o acordo com a incorporadora Du para a construção de edifícios residenciais de alto padrão entre Alagoas e Pernambuco. Acho que abriram a porta do hospício e soltou uma louca que não solta o meu nome da boca, iniciou o jogador nos stories. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo. Não tira o meu nome da boca, é incrível, rebateu o atleta. Neymar seguiu dizendo que Luana era uma ótima atriz, mas completou. Agora, vou enfiar um sapato na sua boca antes de falar em me asterisco 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 asterisco. Ele então, rebateu os comentários de Luana sobre seu caráter e a paternidade. Quer falar do meu caráter? Você nem me conhece. Não sabe de onde eu vim e nem o que eu passei, afirmou. Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei seus filhos muito bem. E por sinal me adoram. Concluiu o jogador. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixe um like, ative o sininho e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima!